Vamos ver, Igor Julião pediu Eu pedi um Mario e Luiz jogando vôlei Mario e Luiz jogando vôlei, só que a bola é um goomba Não era um goomba Como não, olha isso Caralho Pediu Mario e Luiz jogando vôlei com a bola de porco É Eu desenho essa porca Por que eu Por que eu não consigo desenhar a rede Caralho, velho do céu Coisa estranha Cara, é o Minecraft assim Da Cracolândia total, né rapaz Henrique saiu de casa pela primeira vez Olha aí, ó Aí o Lacoy desenhou E aí eu deixei ambíguo Eu saí de casa Olha aí, ó Olha aí, ó, fez a árvore Ele fez a árvore, velho Ficou boa, mano Fiquei a escrever outra coisa, cara Ficou boa Olha aí, ó Eu botei Eu botei até o chapéuzinho de chefe Ele só é uma cor, né? Taveira chefe American Holy shit Eu esqueci como é que era a bandeira dos Estados Unidos, cara Ah, nossa Nossa, eu viajei total Era branco e vermelho Eu confundi o... Não, é não Na cabeça eu confundi o azul Totalmente pode identificar Tu parece um turco Então, parece que... Viajei, cara Eu pedi o Batena Passando Deu pra identificar, eu acho, né? Mas... Não, deu certo Eu tava fazendo outra coisa Deu pra identificar o quê? É por causa da... Eu falei que eu tinha que escrever, né? Que forra é essa? Ó o comandante Hamilton de fundo, cara O que que é isso? Da antena da Shopee Da antena da Shopee Caramba Comandante Abilt Da Shopee Não é essa aí? Oi, ficou bom Caralho É o Cidade Alerta com S Da Shopee É o Cidade Alerta É o Cidade Alerta Caralho Horrível, mano Tá Vamos ver O Igor pediu O mano mordendo mosquitos Que que fez isso, cara? Olha, eu... Eu... Olha Eu quase adivinhei Eu achei que era o meu comando mosca Não tá ruim, não Tá bom Ficou bom Aí, ó Lá com a Dzinha Ele é louco Ele é louco Beleza O que que eu vou fazer? Banda mexicana na Jamaica Ah, eu fui um pouco mais específico, mano Porque... Porque olha isso aqui, véi Parece que ele tava indo pra... Bom, bom O meu ficou muito pior Banda mexicana emigrando pra Jamaica Porque eu sou idiota Aí eu falei... Aí tem um... Tem um cara fumando maconha, né? Lida de fazer malabaragem em porco E você é um desgraçado, véi Pelo amor de Deus, véi A Lila não ficou muito legal Alô O grande problema... Eu não consigo fazer o estilo Olha o grande problema O que que o Tabeira achou? Chinesa Havaiana Olha o olho... Mas o olho dela é assim mesmo A única parte da certa foi o olho O resto é errado Aí se transformou nessa perração aqui O nariz também é assim Meu Deus O Flango Havaiana O Flango Havaiana O Flango Havaiana Supla num show de pagode Come on, Zeca Caraca Ah, cara Incrível Come on, Zeca Incrível Supla, come on Supla, come on No show do Zeca Pagodinho Papito Ficou bom? Deixa a vida me levar É o microfone É o microfone Pera, por que que é o Supla Que tá tocando o Kavaquim? Eu achei interessante o Supla Tocar um pagodinho Doce chapa? D Monti